É esse Lilo do programa do Mãozinho É lá que o coro come Luxo, baile do Mandela É lá que o coro come é muito bom Ao som do Lira as minas se revela Se acaba e joga a bunda no chão Joga a bunda, bate a bunda, não para de rebolar Essas minas são maluquas e adoram me provocar Então bate a bunda, mete a bunda, não para de rebolar Essas minas são maluquas e adoram me provocar Tá gostosinho, uma delícia O bebezinho sempre capricha Então vai, tá gostosinho, uma delícia O bebezinho sempre capricha Sempre capricha Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Luxo, baile do Mandela É lá que o coro come é muito bom Ao som do Lira as minas se revela Se acaba e joga a bunda no chão Joga a bunda, bate a bunda, não para de rebolar Essas minas são maluquas e adoram me provocar Então bate a bunda, mete a bunda, não para de rebolar Essas minas são maluquas e adoram me provocar Tá gostosinho, uma delícia O bebezinho sempre capricha Então vai Tá gostosinho, uma delícia O bebezinho sempre capricha Sempre capricha Nessa día Já Agora Já 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 Obrigado.